T-T-V Essa é a história de Silver, o menino fracassado e emo. Silver está passando por sua puberdade e ele nunca acreditou nem em fadas nem no Papai Noel. Hoje é Natal, dia 25 de dezembro, às 11 horas da manhã. Não vai pra não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá porra. Acabou! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa. E daí que se fuder, acabou. Acabou a porra. É a minha ideia. Hum? Que porra é essa? Ho, ho, ho! Um feliz Natal! Principalmente para os adolescentes! Depois desse Natal, Silver acreditou no Papai Noel e todos os anos, sempre comemora o Natal com o maior ânimo de todos. Crianças, jovens e adultos, vivam o Natal feliz. Divirta-se enquanto pode, pois você está morrendo a cada dia que se passa. Você está morrendo literalmente. Quer trocar ideia comigo? Acesse o link na descrição e vá para o meu Discord. Lá tem animações, desenhos e histórias. Estou fazendo um evento de desenhos sobre o Natal por lá. Farei um vídeo para os vencedores. Eu estarei te esperando. Valeu, falou, fui, tchau! 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 Tchau!